Vim aqui trazer um farm que eu estou usando bastante aqui para minhas mortificações de armas Eu já estou com a faísca aqui quase no nível lendário Por causa desse farm que eu só fiz ele no total umas 7 vezes até o momento 5, 6, 7 vezes e cada ciclo desse farm é uns 5 minutinhos O que você precisa fazer é ficar nessa área que está no vídeo que eu mostrei E você fica naquela... vou andar num lugarzinho ali, você fica na laje ali em cima É esse lugar que você vai ficar o farm inteiro Mas primeiro você tem que ver o urvador Você lendo para a direita sempre vai ter um urvador ali No canto você desce, chama ele, ele vai trazer os zumbis, você volta e fica em cima daquela laje E fica lá matando os zumbis até onde você aguentar, de preferência uma arma que mate rápido E eu fico lá normalmente quando dá o nível 4 eu vaso, volto para a base Que está do lado para a luz UV e pronto, espanta eles Aí quando você espantar eles você vai lá e pega o loot dos zumbis que você matou Fazendo isso, que é os trofóide infectado Fazendo isso algumas vezes você já consegue bastante trofóide infectado Acho que de todas as variedades Eu nem percebi muita atenção no único Mas eu acho que o único você vai ter que matar o volátil Um jeito bom que matar o volátil que eu fiz foi esperar a perseguição acabar E quando o volátil estiver correndo você vai atrás dele e bater ele Porque ele não vai te bater Mais ou menos isso a farm Fazendo umas 3 ou 4 vezes Eu consegui uns 40 comuns Uns 40 comuns, uns 15 raros E uns pouquinhos únicos Porque as vezes eu matava um volátil Apesar de ser complicado, dá para matar Porque ele não vai te atacar Mas é isso ai, se quiser fazer um farm Pelo menos no começo do jogo está fluindo muito bem Eu estou com a faísca aqui quase no nível dourado Upando ela A labareda Que é a segunda Acho que é de haste Já está no raro No roxinho E o pano esse aqui está muito bom Então como está sendo muito bom para mim Eu vim repassar aqui Para você se quiser Está precisando de upar as suas notificações É isso ai, muito obrigado por assistir, falou